Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a nutrição esportiva. Deixa eu só conectar aqui o meu. Vamos falar do curso de especialização em nutrição esportiva. Vamos falar da carreira, o que é importante para trabalhar nessa área. Eu vou começar falando um pouquinho também de como foi a minha formação nessa área. Eu já estou há mais de 25 anos nessa área da nutrição esportiva. Só dar uns minutinhos para o pessoal entrar e a gente já começa. Acho que já fez aqui a conexão também com o meu. Já está tudo ok aqui. Maravilha, gente. Vamos então começar a falar um pouquinho da nutrição esportiva. A gente vai falar também um pouquinho onde que o profissional vai poder atuar quando tiver uma especialização nessa área esportiva. Vamos falar também do público-alvo, quem serão os clientes dentro da nutrição esportiva também. Bom, boa noite a todos. Eu sou a professora Gabriela Chamusca, sou coordenadora da pós-graduação da USCIS. E a gente está com uma super novidade para esse ano, que é o curso de especialização em nutrição esportiva. Esse curso, ele vai ser um curso EAD, 100% online. Mas ele, acho que eu vou até tirar aqui um pouquinho o óculos, talvez fique melhor. O problema é que eu não vou conseguir também ver os comentários aqui. Então, melhor ficar com o óculos mesmo. E aí a gente vai ver nesse curso, que é um curso 100% online, que acontece ao vivo. Então, embora seja um curso EAD 100% online, todas as aulas serão ao vivo com os professores. A gente vai ter uma duração de um ano nesse curso. Então, em um ano, vocês terminam essa especialização, com as aulas acontecendo sempre aos sábados, das 8 às 14 horas, às 13, 14 horas. Três vezes por mês, três sábados por mês. E aí, o que a gente vai trabalhar, então, nesse curso? Esse curso, ele está muito interessante, porque ele tem um grande diferencial. A gente vai trabalhar a nutrição esportiva de diferentes formas. Não somente o atleta, mas também o praticante de atividade física. A saúde, ou seja, a gente vai pegar também indivíduos nos seus diferentes ciclos de vida, abordando as questões relacionadas à criança, ao adolescente, que são praticantes ou atletas também. O envelhecimento, a gestante, e vamos trabalhar também as patologias. Hoje, um dos maiores problemas que eu ainda vejo hoje na área esportiva, é que não só na área esportiva, na nutrição, de uma forma geral, a gente vê uma separação muito grande entre a nutrição clínica e a nutrição esportiva. E hoje, cada vez mais, a gente precisa associar essas duas áreas. Como é que a gente consegue associar essas duas áreas? Por que isso é importante? Porque cada vez mais as pessoas têm uma sobrevida maior, né? E por isso, doenças associadas, como obesidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, e tanto a nutrição como o exercício vão ser importantes no acompanhamento, no tratamento dessa população. E por isso, cada vez mais, a gente tinha uma ideia. Eu comecei a trabalhar com a nutrição esportiva em 1994. Nessa época, eu ainda estava na graduação, eu entrei na graduação em 92, me formei em 96, eu vou agora fazer 25 anos de formada. E quando eu entrei na nutrição, eu já queria trabalhar, eu já procurava essa área esportiva, né? A década de 90 foi um período muito importante para o fortalecimento da nutrição esportiva aqui no Brasil. Foi uma época, a década de 80, 90, foi uma época de muita riqueza na pesquisa científica, né? Relacionada a essa área esportiva, onde principalmente começou-se a avaliar o papel da hidratação na nutrição esportiva. Um pouco antes disso, quando eu já fui atleta, eu jogava vôlei, eu era atleta federada de vôlei, e nessa época eu lembro muito bem que achava-se que a hidratação durante o exercício prejudicava a performance. E muitas vezes a gente não podia tomar água durante o treino, né? Por conta dessa avaliação. E isso começou, então, a mudar com esses estudos na década de 80, na década de 90, onde começou-se a ver muito estudo com hidratação, papel do carboidrato na performance, as necessidades também de proteína, né? Para a prática esportiva. E aí, então, em 90, a gente começou a trabalhar com a nutrição esportiva aqui no Brasil, principalmente com os nutricionistas que estavam atuando com o futebol, não só a seleção brasileira, inclusive, mas também diferentes clubes começaram a contratar nutricionistas, começaram a se preocupar, né? Com esse aspecto da nutrição do atleta. E aí, eu já entrei, então, na faculdade de nutrição, querendo trabalhar com nutrição esportiva. E nessa época, os cursos de graduação, eu fiz a minha graduação no Rio, e lá no Rio, eu fui conhecer várias faculdades, fiz vestibular para várias faculdades, para seis faculdades, mais ou menos, onde eu queria avaliar essa questão esportiva. E nessa época, só uma faculdade no Rio tinha realmente, na estrutura curricular, a disciplina de nutrição esportiva. E mesmo assim, era uma disciplina optativa. Mas, de qualquer forma, foi essa mesma que eu acabei escolhendo, né? Que tinha a nutrição esportiva. E durante toda a minha graduação, eu fui buscando cursos de extensão, congressos que tivessem uma formação nessa área, né? E aí, no meio da minha graduação, em 94, eu comecei a trabalhar com uma empresa de suplementos alimentares, que tinha uma linha específica da nutrição esportiva, onde essa empresa participava, então, de eventos, principalmente triatlon, mas também tênis, futebol. E nesses eventos, então, a gente fazia a suplementação desses atletas. Logo que eu terminei a minha graduação no Rio, eu vim para São Paulo para poder fazer o mestrado nessa área. Lá no Rio, ainda nessa época, mesmo no mestrado, a gente tinha poucos profissionais, poucos pesquisadores trabalhando com essas questões relacionadas à nutrição esportiva. A gente encontrava alguns, mas que trabalhavam principalmente com avaliação de consumo alimentar, onde eles queriam determinar qual era o consumo alimentar de atletas, composição corporal de atletas. Mas eu queria trabalhar mesmo com a bioquímica, com a fisiologia do exercício, a suplementação. E aí, tinha alguns grupos em São Paulo que estavam trabalhando nessa área. E aí, eu procurei, busquei, então, esses grupos e vim para São Paulo fazer o mestrado. Inicialmente, no primeiro ano, eu fiz um aperfeiçoamento, onde eu tinha uma bolsa da FAPESP, para começar, então, as pesquisas. E fui entrar no mestrado só um ano depois que eu já estava aqui na Escola de Educação Física e Esporte, lá da USP. Nesse um ano de aperfeiçoamento, eu aproveitei também para começar, para fazer cursos de aperfeiçoamento e também de especialização nessa área da nutrição esportiva, da fisiologia, do exercício. Isso foi um diferencial muito importante. Embora hoje a gente saiba que a maioria dos cursos de nutrição, eles têm a disciplina de nutrição esportiva, na maioria das vezes, essa disciplina, ela não é suficiente para que a gente tenha realmente uma formação na área esportiva. E, por isso, os profissionais, os nutricionistas, eles procuram os cursos de especialização, onde a gente vai ter uma formação completa nessa área, então, da nutrição esportiva. Nessa época, o grande diferencial da nutrição esportiva era realmente o atleta, né? A gente entender de que forma esse atleta, ele teria, então, essas necessidades nutricionais diferenciadas pelo exercício. Mas hoje, esse público da nutrição esportiva é um público muito diferenciado. A gente não tem só atletas. A gente tem, inclusive, na maioria das vezes, os atletas, eles vão representar uma pequena parcela do nosso público, né? Eu mesma trabalhei mais de 20 anos com consultório, com academias, com assessorias esportivas, e pouquíssimos atletas foram atendidos por mim, né? Eu tive alguns atletas de Ironman, tive alguns atletas, falando de atletas profissionais, de fato, né? Atletas, tive uma atleta bailarina, um corredor, mas a maior parte do nosso público, na verdade, na nutrição esportiva, são praticantes de atividade física e também atletas amadores, né? Indivíduos que têm um volume de treino, um gasto energético, que se assemelha a um público dessa área esportiva, de competição, porém, não são profissionais dessa área. E hoje, esse grupo de pessoas na área esportiva, ele vem aumentando muito. Por quê? Porque a gente vem cada vez mais tendo também esses indivíduos que têm patologias associadas e que buscam a nutrição e o treinamento para esse tratamento, né? Para essa sua condição. Então, a gente poderia hoje dividir a nutrição esportiva na saúde, na doença e na performance, para que a gente possa trabalhar todas essas pessoas que estão relacionadas. A gente tem objetivos diferenciados entre esse público. A gente tem aqueles que realmente vão buscar a performance esportiva, a gente tem aqueles indivíduos que buscam o emagrecimento, aqueles indivíduos que buscam a hipertrofia, que estão mais voltados, então, para a questão estética. A gente tem o público que busca a saúde, né? Então, esses indivíduos com patologias associadas, ou mesmo as crianças que estão iniciando a prática esportiva, às vezes até já competindo. Eu trabalhei muito com crianças nadadoras, atletas nadadoras infantis, que tinham já um volume de treino muito diferenciado, né? Então, precisavam também de uma alimentação diferenciada para esse treinamento, a determinação e avaliação da necessidade de suplementação pelo profissional, vai ser imprescindível. O público da terceira idade, né? Então, hoje a gente não tem, obrigatoriamente, um perfil da terceira idade de indivíduos com patologias associadas, ou desnutridos, ou com obesidade. A gente tem um grande número de profissionais, de atletas amadores, competitivos, que vão fazer maratonas, que vão fazer uma prova de triatlon, que são nadadores. Então, a gente tem que atender também esses diferenciais relacionados tanto à idade como também à prática esportiva, né? A gente tem ainda gestantes. Eu trabalhei durante muito tempo com gestantes ligadas à prática esportiva, né? Então, muitas vezes a gente tem profissionais da educação física que dão treinamento específicos para esses grupos determinados, ou academias que têm grupos de treinamento para a terceira idade, grupos de treinamento para gestantes, e o nutricionista vai ter um papel também em todos, então, esses aspectos relacionados a essa prática esportiva. Então, o nosso público hoje é muito diferenciado, e por isso é importante que a pós-graduação em nutrição esportiva, ela possa realmente atender a todo esse perfil de cliente que a gente encontra hoje na área esportiva, né? E até pensando nisso, a gente tem diversas possibilidades de atuação na área esportiva. Então, hoje a gente tem um nutricionista trabalhando com nutrição esportiva no consultório, nas clínicas esportivas, nas assessorias esportivas, né? Eu mesma trabalhei por quase 20 anos, mais de 15 com certeza, com uma importante assessoria esportiva aqui de São Paulo, já tinha trabalhado com outras, né? E cada vez mais a gente precisa pensar que o nutricionista, ele realmente precisa se inserir dentro dessa área esportiva. A gente tem o trabalho também dentro das academias, onde muitas vezes o nutricionista na academia, ele não consegue fazer um trabalho bem feito ou adequado por estar pouco inserido ali. Daqui a pouco a gente até vai discutir um pouquinho mais essa questão, né? Do quanto é importante o nutricionista ter um papel mais próximo do treinamento. Então, a gente vê muitas vezes o nutricionista atuando na área esportiva em consultório e não junto do treinamento. É importante que o nutricionista acompanhe o treinamento ou esteja na academia, não num consultório, mas na sala de treinamento, acompanhando o treinamento. O que mais? Academias, sem dúvida nenhuma, então é um local importante para que se tenha um nutricionista. Se a gente pensar agora na nossa situação atual de pandemia, onde a gente está começando a sair, onde a gente está começando a ter a população vacinada e para que tudo comece a voltar ao normal, né? A gente vai ter um período muito importante nesses próximos anos, porque muitas pessoas que tinham volume de treinamento já tinham conseguido esse volume de treino, acabou parando durante a pandemia. Então, a gente diminuiu a nossa atividade durante a pandemia. Muitos mudaram também o padrão alimentar e com isso ganharam peso e vão querer retomar, voltar para tudo isso. Então, a gente vai ter um papel muito importante do profissional de educação física e do nutricionista. A gente tem os nutricionistas também que trabalham com a nutrição esportiva dentro de empresas. Hoje, a gente tem muitos projetos de nutrição, de treinamento e nutrição dentro das empresas, onde essas empresas incentivam que os seus colaboradores busquem uma prática esportiva, tenham saúde. Isso vai ser importante também para a empresa. E, lógico, a gente tem os profissionais, onde a gente teria o trabalho do nutricionista diretamente relacionado a uma equipe que pode ser, que na maioria das vezes é coletiva, então, uma equipe de futebol, de vôlei. Hoje, a gente tem muitos nutricionistas trabalhando com essas equipes. Então, é uma rede bem grande de atuação, com um público bastante diferenciado e que a gente precisa atender a todas essas situações, então, para poder atuar nessa área. E aí, pensando nisso, a gente vai ter que trabalhar diferentes aspectos na pós-graduação para poder atender a esse público. Então, a gente tem, pensando aí na especialização, o que seria importante o nutricionista conhecer, aprender, discutir? Toda a base bioquímica e metabólica do exercício. O exercício, se a gente for pensar, ele nada mais é do que mais um fator associado, como a gente tem outros fatores, como cada uma das doenças. E muitas vezes o nutricionista tem receio da área esportiva, porque ele conhece muito pouco o exercício. Essa é a grande questão. Então, o conhecimento dessa prática esportiva vai ser essencial, na verdade, para que a gente entenda essas necessidades, essas recomendações. Muitas vezes, na pós-graduação, quando a gente pergunta ao nutricionista, ou até mesmo ao profissional de educação física, se o exercício muda as necessidades nutricionais, se o exercício muda a necessidade de suplementação, muitos colocam que sim. Sim, o exercício altera as nossas necessidades nutricionais, existe a necessidade da suplementação. Não obrigatoriamente, gente. Para eu, de fato, avaliar se eu tenho uma necessidade nutricional diferenciada pelo exercício, se de fato eu vou ou não precisar de uma suplementação, eu preciso conhecer todos esses fatores bioquímicos, metabólicos, fisiológicos, que estão associados a essa prática esportiva. Então, eu não posso achar, não posso pensar que alguém que faça uma atividade duas vezes na semana, por 40 minutos, uma atividade de intensidade, de esforço leve a moderado, tenha as mesmas necessidades de consumo, de nutrientes ou de suplementação, que um atleta que treina todos os dias, seis vezes na semana, durante seis horas, com atividade intensa. Então, essa é a questão principal da nutrição esportiva. A gente compreendeu o quanto esse exercício altera ou não as nossas necessidades nutricionais. E, lógico, por isso o nutricionista é o profissional mais adequado para fazer essa avaliação. Por quê? Porque eu dependo, não adianta eu só conhecer os suplementos, entender para que esse suplemento serve, entender as quantidades que eu tenho que prescrever desse suplemento. Eu tenho que entender todos esses processos bioquímicos, metabólicos e fisiológicos que estão relacionados para cada tipo de exercício físico, para cada intensidade de esforço. Então, a gente vai ter um módulo no curso exatamente para falar dessa parte bioquímica e metabólica e avaliar, então... ... 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 todas essas necessidades impostas, exercício na questão energética, metabólica, de macronutrientes, de micronutrientes. Então, a gente, esse seria um primeiro, trabalhar essas questões todas. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem para o pessoal do suporte, para ver se está ok. Porque eu estou aqui na dúvida. Acho que está travado, né? Deixa eu mandar aqui para o pessoal, que aí eles conseguem me responder, né? Tchau. 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 Acho que ainda não voltou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sobre o curso e sobre o que o nutricionista precisa, então, ter, né? Aprender, estudar, para que possa trabalhar, então, nessa área da nutrição esportiva, né? Para entender o que vai ser importante nessa área da nutrição esportiva. Acho que está voltando, né? Aí, acho que voltou. Deixa eu só colocar isso mais para cá. Que talvez isso aqui estivesse atrapalhando, né? Bom, então, a gente estava falando da importância da bioquímica, da bioquímica, do metabolismo, do conhecimento, da demanda energética, né? Na área esportiva, a partir do conhecimento dos diferentes grupos populacionais que hoje estão na área esportiva. Desde crianças, adolescentes, gestantes, idosos, praticantes de atividade física, atletas amadores, atletas competitivos, atletas profissionais. Então, cada um destes tem necessidades nutricionais diferenciadas, né? Por quê? Porque eles têm aspectos bioquímicos, metabólicos, energéticos, que estão diferenciados. Então, num primeiro momento, a gente vai entender todos esses processos, diferenciando também o tipo de exercício. E a bioquímica associada a cada tipo de exercício, o tipo de substrato energético que é utilizado preferencialmente, se as reservas são ou não suficientes para atender a essa necessidade de substratos energéticos. E toda a parte fisiológica também. É importante que o nutricionista entenda como que o exercício modifica os aspectos cardiovasculares, musculares, os tipos de fibra, aspectos respiratórios. Qual é o impacto do exercício no sistema imunológico, né? Como que o exercício vai modular a resposta imunológica. Dependendo do exercício, a gente pode ter uma imunossupressão. Então, se a gente, dependendo de outros tipos de exercício, intensidades, frequência, a gente tem uma imunostimulação. Ou seja, o exercício, ele vai aumentar as nossas respostas, as nossas defesas imunológicas. A microbiota, a parte intestinal, né? Qual a importância da microbiota? Como que o exercício pode alterar essa microbiota? Em que situação ela estaria alterada? A suplementação com probióticos, prebióticos, simbióticos. Quando, de fato, vai ser ou não necessária dentro dessa prática esportiva, né? Aí, depois, a gente precisa entender toda a base da nutrição esportiva e da avaliação nutricional na área esportiva. Por que isso é importante? Porque o indivíduo que treina, ele tem uma avaliação nutricional que precisa ser diferenciada da população como um todo. Não na técnica de avaliação nutricional. A gente continua tendo a anamnese, a avaliação dietética, os exames bioquímicos, a avaliação antropométrica, que vai ser um fator diferenciado, importante. Obrigatoriamente, obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas na maioria das vezes, se torna necessária uma determinação, uma avaliação da composição corporal, né? E não simplesmente da relação de peso e altura corporal, peso e altura, né? Eu preciso realmente entender a composição corporal e avaliar se a composição corporal está ou não adequada, de acordo com essa prática esportiva. Eu não tenho somente um percentual ideal de gordura corporal para qualquer tipo de prática esportiva. A modalidade esportiva, ela vai se diferenciar num percentual de gordura ideal, a idade, o tipo de exercício, se a gente está falando de um praticante, de um atleta, de uma gestante, de uma criança, de um adolescente. Então, isso tudo tem que estar diferenciado. Assim como a parte bioquímica, o exercício, ele pode alterar os parâmetros bioquímicos, né? Um exemplo, o exercício aumenta o volume plasmático. Com isso, a gente tem uma hemodiluição das células sanguíneas nesse volume plasmático aumentado. Então, eu não posso considerar os mesmos valores referenciais para a população de um grupo na área esportiva. O mesmo vale para a ferritina, para ferro, para algumas enzimas, né? Como a CK, que tem uma alteração importante. Às vezes, algumas enzimas hepáticas também têm valores diferenciados pela prática esportiva. Então, nesse módulo, nessa disciplina, nesse conteúdo de avaliação nutricional associada à prática esportiva, a gente vai entender esses fatores. Junto dessa avaliação nutricional, é muito importante que o nutricionista tenha conhecimento de treinamento. Por quê? Um bom acompanhamento nutricional depende de uma boa prescrição, depende de um conhecimento da planilha de treinamento. Gente, a gente não dá para a gente prescrever uma dieta ou uma suplementação sem, de fato, conhecer a planilha de treinamento desse atleta ou praticante, né? Então, a gente, com a planilha de treinamento, a gente vai fazer toda a periodização dessa conduta nutricional e de suplementação. A gente vai avaliar os períodos de base, de qualidade, os períodos pré-competitivos, pós-competitivos, né? De recuperação desse indivíduo, tá? Então, é importante que o nutricionista tenha conhecimento de periodização de treino, de capacidades físicas de treinamento, de planilha de treinamento. Ele tem que saber ler e entender uma planilha de treinamento. Então, a gente vai também, nessa disciplina, trabalhar esses aspectos, né? E aí, a gente entra, então, no módulo de nutrição e suplementação esportiva, propriamente dita, onde a gente vai trabalhar hoje também fatores atuais, né? Como a fitoterapia associada à área esportiva. Então, não somente a suplementação com carboidratos, com lipídios, com proteínas, a hidratação, os termogênicos, as vitaminas, os minerais, mas também tudo que o nutricionista pode associar hoje na área esportiva. Como os alimentos funcionais, os compostos bioativos, nutracêuticos, os fitoterápicos. Essa semana, a gente ainda vai fazer uma outra live, na quarta-feira, onde eu vou convidar o professor Rogério Frade para conversar exatamente com a gente sobre a prática da fitoterapia hoje na área esportiva. A fitoterapia, ela vem sendo regulamentada pelo CFN desde 2007. O nutricionista hoje tem, pode ter habilitação para trabalhar com a fitoterapia, mas dependendo de como isso vai ser feito, também se exige a pós-graduação na área da fitoterapia. E aí, cada vez mais, a gente tem plantas medicinais também sendo utilizadas, estudadas, pesquisadas na área esportiva. E o Rogério vem bater um papo com a gente sobre isso, né? Os recursos ergogênicos, mesmo aqueles que o nutricionista não pode prescrever, é importante que ele tenha conhecimento. Gente, o trabalho na área da fitoterapia é um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar. O nutricionista não consegue trabalhar na área da fitoterapia sem o treinador, sem o fisiologista, sem o profissional da educação física. Então, a gente precisa entender todos os fatores que estão associados àquele atleta, né? Então, se ele tem um médico que o acompanha e que ele utiliza recursos ergogênicos, a gente precisa entender o papel desses recursos ergogênicos, qual é a ação, qual é a função, como esses recursos ergogênicos podem alterar as necessidades nutricionais. A nutrição esportiva, ela tem dois objetivos principais, né? Pensando no indivíduo, né? Um seria otimizar essa performance, otimizar o treinamento, otimizar essas capacidades físicas. Mas a gente não pode também deixar de lado a questão da saúde desse indivíduo. A gente sabe que o exercício, não obrigatoriamente, ele vai trazer efeitos benéficos ao indivíduo. Embora os indivíduos altamente treinados, eles têm processos adaptativos, fazendo com que esse excesso de treinamento traga para ele um risco diminuído. Mas é importante que a nutrição consiga e possa dar um suporte para minimizar esses fatores de risco, né? Como, por exemplo, o overtraining, que é uma situação importante. Então, a nutrição, ela vai estar sempre associada nessa prática esportiva, tá? E a gente ainda vai falar também, nesse módulo de nutrição e suplementação esportiva, das condutas nutricionais para cada situação de exercício. Então, como a gente vai trabalhar a nutrição esportiva dentro da academia, como que a gente vai trabalhar a nutrição esportiva em atividades de endurance, como a gente vai trabalhar em atividades de força, como a gente vai trabalhar em atividades intermitentes, de combate, ou até mesmo nessas modalidades onde a gente tem uma diferenciação dos atletas. Então, aí, pensando no futebol, nos esportes coletivos, de uma forma geral, tá? E no nosso último módulo, a gente tem a nutrição, o exercício, a saúde e a doença. Então, aqui, a gente vai avaliar os aspectos, tanto da prática esportiva, do exercício, como da nutrição, e os seus benefícios, então, para diferentes situações da nutrição esportiva, como câncer, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, o papel do exercício e da nutrição nos ciclos de vida. Então, como que a gente vai atuar com atletas crianças, atletas adolescentes, praticantes ou até mesmo atletas gestantes, né? E os benefícios e o papel da nutrição também no emagrecimento e na hipertrofia, tá? E, por último, uma questão que é muito importante também a gente ter o cuidado e conhecimento, que são os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, a anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes eles eram tratados somente pensando em questões clínicas, né, da nutrição. Mas hoje, algumas pesquisas mostram o quanto esses transtornos podem também estar inseridos dentro da área esportiva, por diferentes questões, às vezes questões de treinamento, questões pessoais, e o nutricionista na área esportiva também precisa ter um conhecimento em relação a esses transtornos, né, para que a gente possa reconhecer e também avaliar e acompanhar e adotar todas as medidas, então, necessárias. A gente tem uma questão ainda complicada na área esportiva, que é realmente que todos os profissionais, junto com o atleta, estejam sempre falando a mesma língua, né, isso vai ser importantíssimo para que o resultado seja realmente o que todos esperam. Mas, muitas vezes, isso acaba não acontecendo exatamente porque não existe essa equipe trabalhando junto. E isso vai ser, então, um fator determinante nessa prática toda, tá? Bom, eu queria terminar falando um pouquinho da suplementação e dessas necessidades nutricionais, né, que eu acho que é o ponto onde a gente ainda tem mais dúvida na prática esportiva. Bom, quando a gente pensa na suplementação, a gente primeiro precisa entender, de fato, o que é a suplementação. Quando a gente pensa, às vezes um aluno me pergunta, né, professora, e o BCAA, hein, funciona ou não? Afinal, né, é tanta polêmica, é tanta discussão, e a glutamina, funciona, não funciona? Gente, as coisas não são tão simples assim, né? Quando a gente pensa num nutriente, primeiro, eu preciso entender qual é a função bioquímica desse nutriente. Ok, entendi. Ah, e a glutamina, o BCAA serve para isso, 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 isso. Bioquimicamente falando, né, depois eu preciso entender qual é o efeito da suplementação com aquele nutriente. Não obrigatoriamente, a suplementação, ela tem o mesmo papel e o mesmo efeito fisiológico que tem aquele nutriente de forma endógena, tá? Bom, quando eu penso se um nutriente funciona ou não, né, um suplemento, eu preciso saber para que eu quero que ele funcione. Então, eu preciso entender todos esses aspectos metabólicos, nutricionais, bioquímicos, para quê? Para saber o que eu quero, e a partir do que eu quero, escolher qual é o melhor suplemento que atende aquilo, né? Então, a glutamina funciona? Funciona para quê? Para ficar mais rápido, para ficar mais forte, para ficar mais bonito, para ficar com a resposta imunológica aumentada, para alterar a minha microbiota, a permeabilidade intestinal. Então, eu preciso primeiro entender para que que você quer que funcione, né? Quando eu avalio de fato, bom, ela pode funcionar para isso, ela vai funcionar para isso, para qualquer indivíduo? Não, gente! Se eu pensar, por exemplo, num antioxidante, né, numa vitamina C, né? A vitamina C funciona como antioxidante? Sim, bioquimicamente falando, ela é um antioxidante. Isso não significa que qualquer indivíduo que consumir vitamina C vai realmente ter uma resposta dela como antioxidante. Primeiro, eu preciso entender se aquele indivíduo tem ou não estresse oxidativo. Se ele não tem estresse oxidativo, como é que o nutriente vai funcionar como antioxidante, né? Eu preciso entender em que quantidade. Ah, então eu tenho ali indivíduos que têm estresse oxidativo, né? Bom, tanto faz a quantidade. Qualquer quantidade que eu der de vitamina C, ela vai ter uma função antioxidante? Não! Eu dependo de uma quantidade específica, individualizada, para que ela realmente possa ter essa resposta antioxidante. Senão, ela pode ter uma resposta até contrária, como pró-oxidante, né? Então, quando eu penso na suplementação... Quem precisa ou não de suplementação? A suplementação, ela está obrigatoriamente relacionada a necessidades nutricionais aumentadas, impostas pelo exercício. Pensando nos aspectos metabólicos, bioquímicos, energéticos e fisiológicos. Então, esses indivíduos que têm necessidades nutricionais diferenciadas, o que seria uma necessidade diferenciada? Seriam quantidades acima das recomendações. A gente tem recomendações nutricionais de consumo de nutrientes para a população de uma forma geral, né? Então, eu preciso entender, qualquer indivíduo que pratica exercício tem necessidades maiores do que essas recomendações que a gente utiliza no Brasil, que são as recomendações das DRIs? Não, não obrigatoriamente. Alguns sim, outros não. Então, eu preciso diferenciar. Entender quem é sim, quem é não, né? O indivíduo que é sim, se eu não avaliar que ele tem sim necessidades diferenciadas, e trabalhar as mesmas quantidades que são recomendadas, mesmo que ele ainda não tenha nenhuma deficiência bioquímica nutricional, mas eu não suplementar, a longo prazo ele vai ter uma deficiência nutricional, um prejuízo na sua performance. Muitas vezes, os nutrientes melhoram a performance nessas situações onde existe uma deficiência, não obrigatoriamente bioquímica, mas eu tenho uma deficiência celular. Isso a gente também precisa diferenciar, né? Eu não posso, por exemplo, avaliar um glicogênio muscular diminuído pela glicemia, né? Por isso, muitas vezes, muita gente fala assim, ai, vamos, pode treinar em jejum. Por quê? Porque o jejum não leva a uma hipoglicemia. Eu tenho uma adaptação. Sim, tem. Mas eu quero isso. Por quê? Porque se eu não tenho mais glicogênio muscular, eu estou utilizando as minhas proteínas musculares para liberar aminoácidos, para produzir essa glicose e conseguir manter a minha glicemia estável, que é muito importante para a minha sobrevivência, né? Então, a gente vai ter que saber como analisar, de fato, essas questões dentro da nutrição esportiva, né? E, a partir daí, determinar quais são os suplementos necessários para atender a essas demandas todas de emagrecimento, porque os objetivos também são muito diferenciados, né? A gente tem aqueles indivíduos que buscam emagrecimento, a gente tem os indivíduos que buscam emagrecimento, mas sem alteração de peso corporal. Eles querem emagrecer, mas não querem diminuir o seu peso. Tem aqueles que querem emagrecer e querem diminuir o peso. Na hipertrofia, a mesma coisa. A gente tem aqueles que querem hipertrofia com ganho de peso corporal. A gente tem os que querem hipertrofia, sem ganho de peso corporal. A gente tem aqueles que estão com sobrepeso e obesidade, que querem emagrecer, que querem perder peso, mas também querem ganhar massa muscular. Então, as condutas, os suplementos, estão bastante diferenciados para cada uma dessas situações, para cada uma dessa população. Gente, acho que era isso. Eu falei aqui bastante. Eu não consegui acompanhar 100% aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Então, se por acaso alguém já tinha colocado aqui alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou pedir para que coloque de novo. E quem ainda não colocou e tem alguma pergunta, alguma dúvida, esse é o momento para a gente dar uma olhada. Acho que eu... Deixa eu ver aqui se eu tinha anotado aqui algumas coisinhas para a gente discutir hoje. E acho que eu falei de todas elas. Da atuação, das questões que precisam ser conhecidas e estabelecidas para se atuar nessa área. As necessidades e a suplementação. Acho que foi tudo. Eu lembrei agora lá a questão da atuação da equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que eu estava começando a falar. Flá, daqui a pouquinho a gente fala mais disso. Vamos voltar. Acho que eu vou terminar até falando um pouquinho dessa questão. Eu acho que hoje o grande problema do nutricionista, da área esportiva, é ele trabalhar muito afastado do treinamento. Isso vale, gente, para equipes, para assessorias esportivas, por exemplo, de corrida. Isso vale não só para o trabalho em si, para a academia, onde o nutricionista está no consultório. O que trabalha com assessoria esportiva também. Ele está lá na clínica, lá no administrativo. Isso é um ponto que a gente realmente precisa mudar dentro da área esportiva. O nutricionista tem que acompanhar o treinamento. Lógico, ele não vai conseguir, provavelmente, acompanhar o treinamento como o treinador acompanha, como profissional da educação física. Que é um profissional, gente, que tem que estar 100% do tempo com a gente. Então, é esse profissional que nos vai passar planilhas de treino. É esse profissional que nos vai dar um retorno de toda a performance, o rendimento, o treinamento, a recuperação desse indivíduo. É esse profissional que vai nos falar se a suplementação prescrita pelo nutricionista está sendo feita ou ele realmente está conseguindo fazer de forma adequada ou se a gente precisa modular, alterar alguma questão. Então, trabalhar junto do profissional da educação física é essencial, é fundamental. É um trabalho interdisciplinar muito importante. A gente sabe que o nutricionista, ele não pode prescrever treinamento. E eu sempre gosto de falar, gente, você chegar para o cliente e falar que quer emagrecer e faz musculação. O nutricionista falar para esse cliente, olha, não é musculação. Musculação não é o melhor tipo de exercício. É ideal que você corra. Isso já é intervir, isso já é alterar. Da mesma forma, a questão da dieta, a estratégia de escolha da dieta que a gente sabe, ou do suplemento, que pode ter interferência do profissional. Mas, entre os profissionais, isso é realizado e precisa ser realizado. Então, muitas vezes acontecia de a gente ter um cliente que queira emagrecer, que está fazendo treinamento, que está fazendo um acompanhamento nutricional, mas que a gente chega num momento que não consegue ir adiante. Algo precisa mudar. Muitas vezes, a gente não consegue mais mudar na alimentação, porque a gente tem um limite maior com a alimentação do que com o treinamento. Então, esse é o momento, por exemplo, de conversar com esse treinador e ver o que a gente pode mudar nesse treinamento para ter um gasto energético maior, por exemplo. A gente vai discutir várias polêmicas aí, como, por exemplo, qual é o melhor tipo de exercício para emagrecer. É o treino aeróbio? É o treino de alta intensidade? É o treino de força? É o treino intervalado? É o HIIT? Treino em jejum? É ou não benéfico? Deve ou não ser prescrito, indicado? A relação de proteína na hipertrofia? Como aumentar essa eficiência da hipertrofia com o consumo de proteína? Será que realmente a proteína é o fator limitante? Ou será que a questão energética é o fator limitante? Ou o próprio treinamento é o fator limitante? Então, tudo isso a gente vai discutir, precisa discutir, tanto na formação desse profissional, né? Como também na atuação dentro dessa equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Tá bom? Era isso, minha gente. Acho que não temos aqui nenhuma pergunta, né? Acho que podemos encerrar, então. Maravilha. Boa noite para todos vocês. Amanhã estaremos aqui novamente um pouquinho mais cedo, falando da fitoterapia clínica e na área clínica, né? Como que o nutricionista pode utilizar as plantas medicinais no tratamento de doenças, complementando a prescrição dietética. E na quarta-feira a gente volta a falar da parte esportiva com a fitoterapia. Como que a fitoterapia pode nos auxiliar também na área esportiva. Tá bom? Boa noite para todos e até amanhã.